MULHER GOSTA DE FICAR BONITA A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Olá, esse é o nosso espaço feminino Estamos ao vivo nessa segunda-feira Retornando a essa jornada do ao vivo E vai ser grande bênção o programa de hoje O nosso espaço feminino está focado no nosso crescimento da nossa fé Vamos abrir essa semana com o programa Que visa a palavra do nosso pai Onde nós vamos nos alimentar com essa palavra Crescer com essa palavra Crescer em fé com essa palavra E também vai ser grande bênção Porque nós vamos estar orando com você e por você Comigo o pastor Ronaldo Lucena Para a gente estar aqui nessa caminhada de oração Com as pessoas e pelas pessoas E é bom tê-lo aqui, irmão Ok, Márcia, muito bom também E como é importante isso, né? A gente até ora ali escondidinho lá na central de semeadores, né? Pelos pedidos de oração São muitos que chegam ali escondidinho É ali, né? No quarto lá, né? Fechada a portinha Mas as pessoas às vezes querem também, né? Olha a hora no programa Passa para o apresentador tal, né? Então vende vários programas, vários horários Pessoal de todo o Brasil ligando para a gente Isso significa então o quê? Que a partir desse momento Você pode estar ligando para dois telefones Para que a gente possa ter aqui o seu pedido de oração Já está aí no vídeo O telefone 2112-6222 Daniela Azevedo Está lá já na suíter, aguardando a sua ligação com o seu nome Seu pedido de oração E também no 2112-6300 Esse outro telefone Lembrando que os dois números são aqui do Rio de Janeiro Esse outro telefone é lá da central de semeadores, não é isso? Isso A Cris está lá agora atendendo Daqui a pouco eu vou lá e atendo também E tem o portal de voz Mesmo em horários aqui à noite Na reapresentação Na reapresentação Feriado, né? Final de semana Você vai deixar gravado lá o seu pedido de oração O seu nome, sua localidade E a gente pode continuar orando por você Isso Agora eu quero só enfatizar uma coisa que a gente sempre enfatiza aqui A sua oração é ouvida da mesma maneira que a nossa E nós vamos estar orando com você E por você Então ninguém vai estar orando só por você não Como que se a sua oração Ninguém Deus não pudesse ouvir Porque você é inferior Porque você é menor De jeito nenhum Você é tão amada Tão abençoada Tão ouvida quanto a gente Nós vamos estar juntas aqui Juntos aqui como igreja Não é, Ronaldo? Isso Porque essa igreja Que chama pelo nome do Senhor Essa igreja que sou eu Você Cada um dos nossos câmeras Cada pessoa que está aqui Reunida Letícia Dani que está lá na suíter Todo mundo Natali Todo mundo que está lá Na suíter Todo mundo que está aqui Nesse mesmo propósito pela sua vida De orar com você A gente tinha alguns nomes aí, né pastor? Isso Nós temos já O nome da Zunia Santana de Souza Pedindo oração por saúde Está enferma Luiz Carlos de Oliveira Por libertação Sua vida espiritual Ana Lúcia Pedindo por enfermidade A sua família também Por enfermidade Pela cura da sua enfermidade A Cristiane Sua família E também Vida sentimental A Cláudia Dias Também pela sua família Muitos pedindo pela sua família Benedito Pela sua família Pela libertação Saúde também Tem um caso assim Bem especial também A Ana Lini Ela tem 20 anos Ela está hospitalizada Com uma enfermidade Que aos olhos da medicina É incurável Mas Deus é o Deus do impossível E por conta da história dela A irmã dela está internada Uma irmã que está acompanhando ela Até nos contou Que está acontecendo Um outro milagre Que os pais dela Estavam assim Meio separados Sabe Distantes Uns já até moravam Em outro estado Passou a vir Para o Rio de Janeiro Os pais se reencontraram Depois de muito tempo Muito bom E nós vamos estar orando por ela E quero só também lembrar De alguns nomes Que a gente tem aqui Acompanhado e orado Eu quero lembrar Da Carla Que ela não mora aqui no Brasil Ela mora lá nos Estados Unidos Mas sempre acompanha O espaço feminino Carla precisa do nosso apoio Em oração Existem queridas Muito especiais Que estão nesse momento Orando com a gente E eu quero só deixar em aberto Mais uma vez Que hoje E a gente vai levar Essa sequência Porque Deus tem colocado Assim no meu coração Que segunda-feira E todos os dias Do programa Nós vamos estar orando Com você Então liga pra gente 21 12 62 22 Telefone aqui da Twitter O 21 12 63 00 É lá da central De semeadores E esse movimento Ele continua Sempre Aqui no espaço feminino A gente ora a semana inteira Mas a gente não tem Colocado assim O nome Em específico E agora a gente está Nesse movimento Disso acontecer Agora é claro Se você disser assim Ah não quero que diga o meu nome Não tem o menor problema Porque a questão aqui Não é audiência Não é o seu nome Não é quantos nomes Não é nada disso A questão aqui é saber Que nós estamos orando por você Se você não conseguir Inclusive ligar Saiba que você vai estar Debaixo dessa cobertura De oração Porque você também Tem incluído nisso Não é isso pastor Verdade E crendo Confiando Não é Essa é como a pastora Márcia está falando Essa questão dessa união É porque Deus ordena a bênção Com bom e com suave É os irmãos estarem em união Então Jesus Ele tem esse prazer Realmente De ver o seu povo Seus filhos Se unindo em prol De um propósito A gente vê tantas pessoas Se unindo para fazer Coisa ruim Coisas erradas Mas a gente está fazendo Algo que é nobre Que é eterno Que é referente Ao reino de Deus E que com certeza Nós temos a certeza Da resposta Da oração Do agir de Deus Eu tenho absoluta certeza Que o Senhor está ouvindo A tua voz Então vamos fazer o seguinte Eu quero já começar A despertar o teu coração Para estar nesse movimento De oração No próximo bloco Nós vamos estar Abrindo a palavra E recebendo a palavra De Jesus Que ele é o caminho Ele é a verdade E ele é a vida Jesus é o caminho Jesus é a verdade Jesus é a vida Essa palavra Ela já vai fazendo O efeito Porque ela não é minha Ela é do Senhor Ela já vai fazendo O efeito de cura De liberdade De restituição No teu coração Essa palavra Vai criar movimento Nas tuas células Para curar Para regenerar Para restaurar Essa palavra Que não é a minha Do Senhor Ela vai estar fazendo Aquilo que você não pode fazer É só você crer Que essa palavra Faz sentido para você Porque ela é de Deus Para a sua vida Jesus é o caminho É a verdade E é a vida Nessa palavra Que a gente vai meditar Porque nós cremos Que Jesus é Tudo isso que ele disse que é Continua sendo E sempre será Você crê nisso? Então continua com a gente Porque no próximo bloco Vamos abrir a palavra Do nosso pai E meditar nela Para você que faz Aniversário hoje E está com a gente Felicidade Eu quero que você receba Esse texto bíblico Como o seu presente No vídeo Está aí o seu A sua pérola O seu presente Respondeu Jesus Eu sou o que sou Para a sua vida Eu sou o seu caminho Eu sou a verdade E eu sou a sua vida E ninguém vem ao pai A não ser por mim Confia nisso Crê nisso João capítulo 14 O versículo 6 Felicidade Então vamos fazer o seguinte Daqui a pouquinho Depois do intervalo Nós vamos continuar recebendo O seu pedido de oração Vamos abrir a palavra Vamos meditar nessa palavra No próximo bloco Pastor A gente já vem Com a oração Com o momento de oração Bem específico Amém Certo? Certo A gente aguarda você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais 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 De Deus Pra mim